que é espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa Hora da Misericórdia, a Hora do Terço da Misericórdia, hora, então, de pararmos um pouco de tarde e, então, estarmos diante do quadro de Jesus Misericordioso, pedindo e implorando, suplicando a Divina Misericórdia do Senhor sobre nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Olha, você sabe que todo dia a gente estuda um trechinho do Diário de Santa Faustina. Todo dia temos estudado um trechinho. Hoje vai ser um trechão. Então, vou começar até um pouco antes a leitura, porque serão da base de sete parágrafos importantíssimos. Até não li ontem. Falei, não, mas está muito grande, mas não teve jeito. Hoje de manhã fiz um resumo para o pessoal das seis horas da manhã, da oração, da liturgia das horas, da oração da manhã. Não tem jeito de não ler. A gente precisa entender a nossa igreja. Santa Faustina aqui está nos mostrando uma parte importante da espiritualidade da nossa igreja. Aliás, esse livro recomendo que você tenha mesmo e leia, porque ele é um livro que é um portal do tempo, um portal da espiritualidade, que é uma espiritualidade que não está por aí mais, mas que está em nós, na nossa igreja doméstica, na Igreja Católica Apostólica Romana, na Glória das Casas, e também uma escola da Divina Misericórdia. Tudo isso junto, nós temos um quadro muito importante, místico, inclusive, da nossa Santa Igreja Verdadeira. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Fausti Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Então, é assim, uma passagem muito importante, são seis e sete, dá sete parágrafos importantíssimos para a gente entender melhor. Uma das questões que a gente fala muito, mas que as pessoas não entendem. Depois dessa visão de Santa Faustina, você com certeza vai entender melhor o que significa quando a gente fala, estamos em união com o Santo Padre e o Papa Bento XVI. Agora no céu, né? Aí você vai entender o que significa a união espiritual com o Papa. Como isso acontece? Como é que isso realmente funciona? Vamos lá? Então, nós estamos aqui no parágrafo 1042 e vamos até o 1048. Como funciona a união espiritual com o Papa? Vou voltar aqui. Dia 23 de março de 1937. Hoje é o sétimo dia da novena. Recebi uma grande e inconcebível graça. Jesus misericordioso prometeu-me que estaria presente na celebração dessa festa solene. Este dia 23, isto é, terça-feira santa, é um dia em que Deus me concedeu muitas graças. De repente, a presença de Deus me submergiu e me vi em Roma, na capela do Santo Padre, embora ao mesmo tempo eu me encontrasse na nossa capela. A solenidade do Santo Padre e de toda a igreja estava estreitamente unida com a nossa e de maneira especial com a da nossa congregação. E eu participava ao mesmo tempo da solenidade em Roma e em nossa capela. Essa solenidade estava tão intimamente unida com Roma que, embora eu esteja escrevendo, não posso distingui-las, mas assim é, isto é, assim eu vi. Eu vi na nossa capela Nosso Senhor exposto no ostensório no altar-mor. A capela estava solenemente enfeitada e, nesse dia, estava aberta a todos quantos quisessem entrar. A multidão era tão imensa que eu não podia abarcá-la com a vista. Todos participavam com grande alegria dessa solenidade e muitas pessoas receberam o que pediram. A mesma solenidade se realizava em Roma, num belo santuário, e o Santo Padre celebrava com todo o clero. De repente, vi São Pedro, que se colocou entre o altar e o Santo Padre. Eu não podia ouvir o que São Pedro dizia, mas percebi que o Santo Padre entendia suas palavras. Então, alguns clérigos que eu não conheço começaram a me examinar e humilhar, ou melhor, o que eu tinha escrito, mas eu notava como o próprio Jesus me defendia e lhes fazia compreender o que não sabiam. Em nossa capela vi, de repente, que da hóstia saiam dois raios, como estão pintados na imagem, espalhando-se pelo mundo todo. Isso aconteceu num instante, mas era como se tivesse dourado o dia todo. A nossa capela estava cheia de gente o dia inteiro e todo esse dia era repleto de alegria. De repente, vi Nosso Senhor vivo no nosso altar, tal como está pintado na imagem. No entanto, eu sentia que as irmãs e todo o povo não viam Nosso Senhor, tal como eu. Jesus olhou com muita bondade e alegria para o Santo Padre, certos sacerdotes, todo o clero, o povo e a nossa congregação. Nesse momento, fui arrebatada para perto de Jesus, coloquei-me no altar ao lado dele, e o meu espírito ficou repleto de tanta felicidade que não tenho condições nem de a compreender, nem de a descrever. Uma profunda paz e um profundo descanso inundavam a minha alma. Jesus inclinou-se para mim e disse bondosamente, O que desejas, minha filha? Eu respondi, Desejo a glória e a honra da vossa misericórdia. E ele disse, Já estou recebendo a honra pela instituição e celebração desta festa. O que mais pretendes? E olhei para a grande multidão que prestava a honra à misericórdia de Deus e disse ao Senhor, Jesus, abençoai a todos esses que estão reunidos para vos honrar, para prestar honra à vossa infinita misericórdia. Então Jesus fez o sinal da cruz com a mão. Essa bênção refletiu-se nas almas como um raio de luz. O meu espírito mergulhou em seu amor. Sinto como se eu me dissolvesse em Deus e desaparecesse nele. Quando voltei a mim, uma profunda paz inundava a minha alma. E comunicou-se à minha mente uma estranha compreensão de muitas coisas que antes me eram incompreensíveis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vendo aqui a questão da importância da união espiritual com o Papa, com o Santo Padre, que nada mais é do que o Papa. Então a união espiritual com o Papa é muito importante. Quando o celebrante está em união espiritual com o Santo Padre verdadeiro, então é como se as duas igrejas, ou até mesmo aqui a nossa capela, as capelas de roça, onde tem celebração litúrgica também, que tinha até quando o Papa Bento XVI era vivo, de forma válida. Então é como se as capelas e as igrejas que estão celebrando se unissem na mesma celebração com o Santo Padre. E então celebram juntos, numa única celebração que une o mundo inteiro. Espiritualmente estão unidas. Então nós estamos assistindo a celebração aqui, mas estamos em união com o Santo Padre. No caso, o Santo Padre, o Papa Bento XVI. E estamos unidos a ele. Enquanto ele ainda estava na terra, celebrava todos os dias. E as nossas celebrações litúrgicas, unidas também às celebrações dele, no caso dele, celebrando a Santa Missa mesmo. E nossa celebração litúrgica, que é o que é permitido aos leigos. E é feito aí, mundo afora, porque não tem padre suficiente para ir em todas as igrejas, você sabe disso. Então entenda bem o seguinte, a união espiritual é importantíssima. E a gente tem que estar unido à cabeça da igreja. A cabeça invisível é Jesus Cristo. A cabeça visível é o Papa. Agora o nosso Papa está morto. Nosso Papa foi levado ao céu, o mártir do nosso tempo. E agora se transformou em São Bento XVI, se tornou pelo martírio em santo, São Bento XVI. Você pode falar São Bento XVI sem medo de errar. Então o que acontece? Nós continuamos em união com ele que está no céu, porque é um momento que nós não temos Papa válido aqui no mundo. e nós não teremos por um bom tempo. Não é uma coisa que vai durar para sempre, mas nós não teremos por um bom tempo, porque aí vem o anticristo. Depois vem justamente a grande tribulação, o anticristo. Aí nós temos a besta, a marca da besta, a grande perseguição a todos nós que não vamos aceitar a marca da besta. E aí os três dias de escuridão. É um divisor de águas. Morrem os ímpios, vem a ira de Deus sobre o mundo, limpa e lava esse mundo da iniquidade, e aí só então São Pedro e São Paulo vêm do céu. Tudo isso é profecia reconhecida pela Santa Igreja. E então eles determinam o último Papa, que é Pedro dos Romanos. Nós estamos no hiato sem Papa agora. Nosso Papa está no céu. Porém a sede não está vacante, não está vaga. Então a sede está vaga, a sede de Pedro está vaga. Não, porque a sede de Pedro foi levada para o céu. A sede de Pedro foi levada para o céu e está retida no céu. Essa figura não existe no direito canônico. Mas o Senhor nos revelou que assim é, justamente porque se ela não está retida no céu, como é que vem depois São Pedro e São Paulo e determina o último Papa? Justamente por isso. Porque a sede foi embora com o Papa Bento XVI. Não que ele tenha o poder de levar embora, mas Jesus levou. Jesus levou não só São Bento XVI para o céu, mas a sede de Pedro para o céu, para que o anticristo não tomasse. Ele pode sentar na cadeira de Pedro, ele pode dançar e sapatear dentro do Vaticano na Basílica, mas ele não pode tomar a sede de Pedro espiritual, porque essa está no céu. E vai voltar do céu pelas mãos de São Pedro e São Paulo que vão determinar quem é o último Papa. Agora é um hiato. Santa Faustina viu isso. Agora é um tempo. Ela diz que é curto. Nós não temos mais Eucaristia a partir da morte do Papa Bento XVI. Eucaristia válida não temos. E a sede está retida no céu. Depois disso, então, ultrapassando toda essa tribulação e lá depois dos três dias de escuridão, ela retorna nas mãos de São Pedro e São Paulo, determinando o último Papa válido, porque Bento XVI é o penúltimo, o último Papa válido que é justamente Petros Romanos. Certo? Então é importante continuarmos unidos a São Bento XVI enquanto a sede está retida no céu, porque assim estamos unidos à cabeça visível da igreja, até recentemente estava aí no mundo, sofrendo pela igreja, sofrendo por cada um dos fiéis que realmente estão em união com ele, a cabeça visível da igreja, o vigário verdadeiro de Cristo, e também aí pela Santa Igreja, para levar a Santa Igreja à frente enquanto vida ele teve, enquanto foi vontade do Senhor que ele estivesse aqui na Terra. Certo? Então por isso que é importante a nossa união com o Santo Padre, porque assim nós estamos todos unidos na celebração, de forma que inclusive o próprio Senhor também está conosco e nos abençoa rejamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja louvado. Vamos iniciar então a oração do Terço da Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que nos revela através da visão de Santa Faustina a importância de estarmos unidos com o verdadeiro Papa, com o Santo Padre, agora São Bento XVI, que ficou aí dez anos no cativeiro, dez anos isolado de tudo e de todos, mas permaneceu sendo o vigário de Cristo, permaneceu sendo o vosso vigário na Terra, permaneceu sendo a cabeça visível da igreja na Terra enquanto vós sois a cabeça invisível. E nós, o corpo místico de Cristo, o vosso corpo místico como igreja, só podemos estar unidos a vós se estivermos unidos ao verdadeiro Papa. E é por isso que nós continuamos em união com o Santo Padre nessa época ímpar da nossa história, da história da nossa igreja, da história da nossa salvação, uma vez que o Senhor levou o Santo Padre para o céu e nos revelou no dia da morte dele que a sede estava retida do céu até a volta, até depois dos três de escuridão, até que caia a ilha de Deus sobre a Terra e limpe a Terra da iniquidade dos iníquos. E então, finalmente, São Pedro e São Paulo venham determinar o último Papa, Petros Romanos, para que então ele organize a igreja e nos leve em direção à vossa volta, que aí sim está muito perto, nessa hora estará bem perto mesmo, há pouco tempo nosso de jornada. Então, meu Senhor e meu Deus, nós entendemos a importância da união espiritual da Santa Igreja, a união espiritual com o verdadeiro vigário de Cristo, rejeitamos o falso vigário de Cristo e pedimos ao Senhor que abra a nossa inteligência, sempre abra os nossos olhos à nossa inteligência para que a gente não se deixe enganar pelo anticristo. Um dos nossos maiores medos é justamente ser enganado por ele, Senhor. E o Senhor prometeu que ele até enganaria os eleitos se isso fosse possível, mas que o Senhor não vai permitir e nós estamos contando com isso em oração, pedindo ao Senhor que não nos deixe que os próximos falsos papas e também o falso Cristo, o anticristo, que já começa a ter corregionários no mundo e no Brasil que começam a defendê-lo, Senhor. Já começam na internet a defendê-lo, que absurdo. Então pedimos ao Senhor que não permita que ele nos engane, que os nossos olhos continuem abertos, focados em vós e não se enganem com nenhum falso Cristo que há de aparecer nos céus fazendo uma série de pirotecnias falsas, fazendo aí uma série de milagres falsos, fazendo prodígios falsos, mas que não possam nos enganar. Isso vos pedimos pela vossa divina misericórdia. Derramai, então, a vossa divina misericórdia sobre nós, os raios, a vossa divina misericórdia sobre nós, tende misericórdia de nós para que nós não sejamos enganados, justamente, mesmo que seja só a gente. A gente não seja enganado por aquele que, na verdade, é filho do demônio e não é como vós, que é o Filho de Deus. O Senhor já nos avisou nas Escrituras, já nos avisou nas profecias reconhecidas pela Santa Igreja. E nós pedimos, então, Senhor, que nós tenhamos olhos para ver que o primeiro que virá não será vós, será justamente o Anticristo. Vós virá só depois dos três dias de escuridão, como também nos foi revelado pelas profecias, inclusive revelações que o Senhor mesmo fez e vossa mãe também aos videntes santos e santas reconhecidos pela Santa Igreja. Derramai os raios da vossa misericórdia sobre nós, inunde o nosso coração a fim de que nós sejamos vossos para sempre, por todo sempre, por toda a eternidade, a partir de agora e não possamos nunca mais nos desviar nem pelo pecado, nem pelas armadilhas do demônio, nem pelos enganos do Filho dele, o Anticristo. Nada possa nos separar da vossa misericórdia, nada nos possa separar, nem tribulação, nem perseguição, nem a morte possam nos separar da nossa vontade que nós temos de estar sempre debaixo dos raios da vossa divina misericórdia que nos iluminam, nos ajudam e nos protegem. Coloque então suas intenções de oração diante de Jesus misericordioso. Eu já coloco desde já todas as intenções que vocês já estão pedindo desde o início, né? do início da transmissão. Coloco também a família Sagrada Fás pedindo ao Senhor que tome conta de cada um de nós, errame os raios da vossa misericórdia, tenha compaixão e misericórdia conosco, tão miseráveis, pecadores, mas que o amamos, Senhor, e queremos estar convosco para sempre. Pai nosso que estáis no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Pela Sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, Pela Sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E os do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão 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 Deus forte, Deus imortal Pela sua dolorosa paixão 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 É uma história É uma história muito edificante Para nós católicos Inclusive Uma história que vai fazer Você ver as almas do purgatório De um outro jeito Leia lá Obrigado por estarem conosco Até mais tarde Boa santa tarde a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor Fazei esplandecer Da vossa face Sobre nós Ficai conosco Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado Senhor